Música Investimentos para o médio e pequeno empreendedor. A Frente Parlamentar da Desburocratização e o Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio debateram no Sebrae RJ soluções para o Rio sair da crise. Mais emprego, desenvolvimento e investimentos para o Estado voltar a crescer. Uma das saídas apontadas pelos debatedores é investir nos pequenos e médios negócios. Uma solução que pode vir com a desburocratização. O tema aqui é super importante para o nosso Estado, não só gerar emprego, gerar renda, mas também tirar muita gente da informalidade. Eu acho que nisso o Sebrae também tem sido um grande parceiro, que é um grande especialista em pequenos negócios, pequenas empresas. E a gente tem trabalhado muito essa agenda de desburocratização aqui do nosso Estado para a gente retomar o desenvolvimento que a gente precisa. Desburocratizar é um ato que a gente precisa experimentar e fazer todos os dias. Na verdade, o que o Fórum tem feito ao levantar essa discussão é justamente pensar no que a gente precisa rever de processos dentro do Estado, nas instituições, para que a gente torne mais fácil para quem quer empreender, para quem quer gerar novos negócios, essa relação com o Estado e para pagar os impostos, enfim. Entre as medidas estão a modernização do serviço público, agilidade para diminuir a informalidade e a saída de empresas do Estado. É muito importante que a gente torne o ambiente de negócios do Estado do Rio de Janeiro o mais competitivo possível, mais atrativo para que mais e mais empresas, não apenas aquelas que estão aqui, mas aquelas que estão fora, desejem, olhem com carinho e com atenção especial a esse Estado que tem tudo para deixar o seu ambiente de negócios importante e desejável para quem quer empreender. Eventos culturais e esportivos também geram vagas para os trabalhadores, mas acabam sendo prejudicados pela burocracia para se conseguir as autorizações. Uma das ideias é que seja mais fácil fazer eventos no Rio de Janeiro. Isso também é uma agenda aqui da nossa frente de desburocratização, porque o Rio de Janeiro tem essa vocação para eventos esportivos, para eventos culturais, para shows, e a gente quer que mais pessoas tragam mais atividades para cá. Eu já senti em outras reuniões que os bombeiros estão engajados nisso, o Cogiri também está tocando essa agenda de desburocratização, de simplificação, e eu acredito aí que para o final do ano e quem sabe para o ano que vem tem surpresa boa sobre esse ponto de vista. Vamos ver se a gente consegue melhorar. Além da burocracia, a carga tributária também dificulta investimentos. Desde que o Rio entrou no regime de recuperação fiscal, os impostos aumentaram. Isso trouxe a fuga de investidores, fechamento de lojas e o aumento do desemprego. É preciso que as empresas tenham tempo para fazer, para vender, para lucrar. E quanto mais elas lucrarem, melhor para o Estado. Maior a contribuição que o Estado vai receber para poder fazer e executar todos os projetos que aí estão. O SEBRAE tem uma contribuição importantíssima no tema da desburocratização, porque ele foca nas micro e pequenas empresas que, por lei, já atravessam um processo de maior simplicidade e simplificação. Mas que precisam estar o tempo todo sendo ativadas, precisam ativar também a gestão para que a gente não incorra em outras burocracias para micro e pequena empresa, atrapalhando um pouco desse cenário.